Corre ao vento a caravela portuguesa Que navega procurando algum lugar O outro lado do oceano tem surpresa Terra à vista vai surgindo devagar Ela vai em grandes mares e oceanos Vai deixando o continente para trás Rasga a água do Atlântico soberano Seu destino é bem audaz Muitos dias de tormenta e tempestade Água tanta, pingos grossos de afogar Se viver não tem que ser necessidade O que importa é navegar Na bagagem muitos mapas, tantos planos Mas Cabral não até vê o que virá Ele chega ao Rio Grande Eis o engano Que a história esconderá Que a história esconderá A porta-barra anal sem rumo Lusitana Desembarca em bela praia Podiguar Planta o mar com o chão da terra Tropicana O Brasil nasceu por lá Foi Lenine Foi Lenine quem repôs a descoberta Desfazendo a velha tese oficial Tantas provas alicerçam alerta Foi no nosso litoral Ela vai se engrandando mares e oceanos Vai deixando o continente para trás Rasga a água do Atlântico soberano Seu destino é bem aldeia Obrigada Jubileu filho Nos violões e nas guitarras